A Canção do Vento Se você se cansa de tanta escuridão Busque uma criança no seu coração Enquanto houver um coração pra ser criança Tudemos juntos e não vamos desistir Ainda resta uma canção de esperança Anunciando a paz que o mundo há de sentir Enquanto houver um coração pra ser criança Lutemos juntos e não vamos desistir Ainda resta uma canção de esperança Anunciando a paz que o mundo há de sentir Olhando o mundo vemos muito por fazer Estenda as mãos e faça a vida florescer Estando unidos bem mais forte vamos ver No coração a paz criança renascer Enquanto houver um coração pra ser criança Tudemos juntos e não vamos desistir Ainda resta uma canção de esperança Anunciando a paz que o mundo há de sentir Anunciando a paz que o mundo há de sentir Enquanto houver um coração pra ser criança Tudemos juntos e não vamos desistir Ainda resta uma canção de esperança Anunciando a paz que o mundo há de sentir Anunciando a paz que o mundo há de sentir Obrigado.